Tem treta e tem polêmica! Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora! Pega a pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E Juliette deu uma entrevista bombástica pro Hugo Gloss por lá. Ela abriu o coração e revelou o que todo mundo queria saber. Ela começou contando como se deu a aproximação da família dela com a família da Anitta. Uma vez que ela tá passando uma temporada na casa da cantora. A família dela é paraibana também, de Garaíba se não me engano. Tinha um carinho enorme por mim e devem ter comentado com ela. Daí eu comecei a cantar e ela achou massa. Gostou também de me ver falando verdades, o que eu pensava. E aí ela falou, cara, ela parece comigo. Depois que a Juliette saiu do BBB, voltou pra realidade, ela ficou muito surpresa quando descobriu que as mães dela e da Anitta ficaram super amigas ao longo dos meses, né? Da participação dela dentro do Rearte. Eu tive uma surpresa. Fora que eu sou muito fã de toda a trajetória dela, no caso da Anitta. De como ela teve que batalhar pra abrir espaço. Então eu tenho muito respeito. Foi uma coisa bem natural e que provocou confiança. Tanto nos meus amigos quanto nos dela. Eu tô em casa. Ela ainda começou então a falar sobre essa relação que ela tá tendo com a fama. Eu estou pegando tudo muito rápido, no susto mesmo. Precisa fazer? Vamos fazer e pronto. Mas eu saio em um período bem difícil em relação à pandemia. E precisava resolver um monte de coisa. A parte mágica e divertida tá vindo aos poucos. Tipo, hoje é uma parte divertida. Eu sempre quis isso, no caso da entrevistas ali com o Googloss. Assim, eu nunca quis ser famosa. Mas eu achava o máximo essas coisas. E pensava, nossa, eu quero fazer isso. Então pronto, eu tô aqui. Ela disse que a parte ruim de tudo isso é ter que tomar grandes decisões, importantes decisões, muito rapidamente. Sempre estudei muito antes de tomar uma decisão. Sou advogada, sou muito metódica. Quero ler cada coisinha. Então, sentar o bumbum na cadeira, ler o contrato, decidir o que é melhor pra mim, o que condiz com o que eu acredito, fazer as melhores decisões, porque eu vou ficar um ano vinculada àquela coisa. Seja marca, seja TV, seja música, seja qualquer coisa. Essa é a parte tensa. E precisa ser rápido, porque as oportunidades são assim, em um estalar de dedos. Bom, a Juliette falou sobre tudo isso, falou sobre a saída dela, sobre essa questão que ela tem que lidar com os seguranças, que hoje ela já pede pra eles organizarem os fãs na saída do hotel e tudo mais, pra que ela consiga falar com todo mundo. Mas que ela tinha medo, né? Medo de todas aquelas pessoas, que ela ficava apavorada e confusa. Ela tinha medo que as pessoas se machucassem de estarem todas juntas, dela machucar as pessoas por falar alguma coisa que não deve. Então, assim, ela disse que também tá aprendendo muita coisa e que esse processo tá muito difícil. Essa entrevista da Juliette foi muito importante, porque ficou muito claro tudo que ela tá pensando, como ela tá pensando. Foi uma entrevista que esclareceu muito pros fãs, que ainda estavam nessa dúvida do por que ela não aparece, o que ela tanto avalia, o que tanto ela tá fazendo. Então, ela deixou muito claro esse momento que ela tá passando. Juliette emocionou muito ao falar claramente sobre a trajetória dela dentro do reality. As frases da Juliette impressionaram. Ela disse o seguinte, o que aconteceu comigo ali foi um processo muito rápido. Eu enfrentei coisas que eu tinha medo e já enfrentei de modo sutil na vida, de forma muito rápida. Eu perdi o chão e não sabia lidar. Não era nem sempre comigo, mas entre as pessoas. Eu via coisas que não me agradavam e eu fiquei aterrorizada. Enfrentei um processo psicológico no início e depois foi como se eu tivesse ligado o deixar pra lá, sabe? Eu tinha perdido minha autoestima, o orgulho e tudo que me agarrava aqui fora pra me manter firme, segura e tal. Depois que eu perdi isso, eu pensei, sabe de uma coisa? Agora eu não tô mais nem aí. Não parei de sentir, mas eu não me importava mais com coisas menores. Eu já tinha passado por algo tão grande dentro de mim que eu disse, bom, agora vai. E aí comecei a ficar mais leve. De vez em quando eu caía, mas na maioria das vezes eu tentava ficar bem. Rezei e orei muito. Pensei muito na minha família, no que eu fui fazer lá, que era ganhar um milhão e meio. E eu fui embora. Bom, ela ainda falou sobre manter a calma e tudo mais e disse também sobre os desentendimentos que teve com alguns participantes. Comentou sobre a tal da briga com a Lumena que elas falaram e tudo mais, aquela coisa toda. No final, ela disse que fez aquilo de maneira pensada, mas não foi pra prejudicar a imagem da Lumena. Foi só um instinto. Eu sou assim. Quando eu não aprendo, eu digo, tá bom, tá certo, me desculpa, me ensina. Aí me ensinou e eu reproduzo, assim, quando eu estudei. A minha vida foi assim. Eu sou de perguntar tudo. Eu já entrei, no caso, no programa, humilde. Sabia que não tinha educação perfeita. Então, quando vem uma pessoa que eu respeito a intelectualidade ou a história de vida, que pode me ensinar, eu tenho um ditado que fala assim, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Todos nós somos ignorantes em determinados momentos. Eu sou ignorante em algumas coisas, mas eu tenho a humildade de falar. Agora eu sinto. Quem fala é você. Eu tentei fazer isso, mas lá estava um caos tão grande que muitas pessoas não entenderam. Me questionaram mil vezes e eu ficava triste. Mas eu acho que tudo isso já está explicado. Foi daí, então, que a Juliette falou sobre a polêmica envolvendo ela e o Luan Santana e o porquê rejeitou a proposta de ser, né, a morena do clipe dele e tal. E ela disse, a questão de morena do Luan Santana é bem assim. Vocês já viram que eu tenho vários ídolos. É o Barra Amalho, Chico César, Maria Gadu, Anitta, vários. Qualquer um que me dissesse, Juliette, quer gravar agora? Eu diria sim, principalmente depois de dois dias sem dormir e emocionada. Quando eu via que as pessoas gostavam de mim, Maria Gadu, Chico César, Carlinhos Brau e Luan Santana, pronto, qualquer um desses que dissesse assim, quer casar comigo agora? Eu ia dizer que sim, qualquer um. Então, é um carinho muito grande. Eu tô tristinha, no caso, por desistir, né? Mas tem muita gente que estava shippando o clipe e eu me shippo com todo mundo, vocês já perceberam, né? Com o Luan, então, daí a Juliette disse que a decisão sobre esse convite do Luan não foi assim, né, incisiva. Mas apesar dela ter seguido o coração, ela teve que seguir também a sua razão e também a pressão do constante interesse dos artistas em fazer feat com ela deixou ela muito confusa. E aí as pessoas ficaram tristes porque imaginaram que eu rejeitei. E quando eu falei que não rejeitei é porque eu estava analisando. A vontade é fato, eu não menti, a vontade é real, eu tenho vontade de gravar com todos eles. Mas assim, El Barra Malho e Chico César e Maria Gadu, como é que eu vou fazer? Eu vou gravar primeiro com todos eles? Se eu decidir ser cantora, o que eu vou cantar? Com quem que eu vou cantar? Como que vai ser? Então, eu fiquei muito confusa nessas coisas. A Juliette explicou, então, que não é que ela rejeitou, né, estar com o Luan Santana, mas que ela precisa pensar porque são trabalhos que vão ficar por muito tempo, são trabalhos que vão ficar eternamente nas redes sociais. E ela ainda não decidiu de fato o que vai fazer da sua carreira. Ela falou que tem muitos projetos, que muitas coisas estão acontecendo, que ela está passando por muitas reuniões, mas são reuniões com marcas, reuniões de publicidade. Essa questão da profissão dela, o que ela vai seguir de agora em diante, ela ainda não tem muito definido. Então, ela não pode, né, ir pra um lado, ir pro outro, tem que ser tudo de forma muito pensada, organizada, né, tudo muito sistemático pra que faça sentido pra ela agora e ao longo do tempo, né. Tudo que a Juliette falou nessa entrevista ficou muito claro, ela conseguiu esclarecer todas essas polêmicas e deixar aí os fãs bem tranquilizados sobre tudo o que está acontecendo. Ela disse, inclusive, que já falou com o Luan Santana várias vezes depois. Já liguei pra ele duas vezes, a gente está se falando. Na verdade, ele ligou uma e eu liguei outra. E a gente se fala pelo WhatsApp e tal. É um menino maravilhoso, um artista excelente, lindo, maravilhoso e eu tenho muita vontade de fazer algo. Só que agora são decisões que vão repercutir em muitas coisas lá na frente. As pessoas pensam que é só um clipe, mas não é só um clipe. É o que eu quero fazer. Juliette também falou sobre a cobrança dos fãs e sobre a carreira dela. Ela disse que está aí analisando tudo, que quer participar de programas como Saia Justa, de quem sabe participar de programas musicais como o jurado do The Voice, ela ainda brincou, então esse tipo de coisa. Então ela está direcionando a carreira dela, mas ainda não está bem definido o que ela vai fazer. Mas ela comentou sobre a cobrança dos fãs. Ela disse que, né, estava um pouco chateada, disse que o momento é delicado e que impede ela de aparecer mais. Eu estou com saudade também, eu fico tristinha, mas eu sigo essa mesma questão. Eu estou passando por um momento não tão fácil, está muito difícil, eu estou com muito medo e eu estou tentando fazer o melhor para todo mundo e para mim. Eu sei que as pessoas estão acostumadas a me ver o tempo inteiro na casa, mas ali era diferente, eu não precisava decidir nada, eu estava sozinha, eu não precisava decidir nada, eu não precisava provar nada. Eu não estava vendo meus amigos, né, indo embora, eu não estava vendo minha família sofrendo, eu não estava precisando tomar decisões difíceis sobre a minha vida daqui a um ano, daqui a dois anos. Então eu quero mostrar para eles e eu quero ter certeza que eles não teriam interesse de me ver fechando o contrato, de me ver planejando o que eu vou fazer, mas enfim, eu estou aparecendo assim, eu fico criando coisas boas, essa vai ser a parte que eu vou estar bem, eu quero mostrar quando eu estiver melhor. E ela ainda tranquilizou os fãs, não estou ruim, eu estou bem, mas eu estou sentindo o ambiente. Juliette comentou ainda sobre toda a equipe que está trabalhando com ela, os amigos que viraram seus empresários e as pessoas que participaram ativamente nas suas redes sociais como voluntários. Foi um babado só, a entrevista tem mais de 40 minutos e essa foi só a primeira parte, a segunda vai ser divulgada em breve. Para você conferir tudo na íntegra, o link está aqui na descrição, mas você sabe que quem não já contei acompanhou as partes mais importantes. Foi babado. Pois muito que bem, com a entrevista da Juliette, um comentário de Lumena rendeu ainda mais nas redes sociais. O comentário já estava rendendo antes da entrevista ir ao ar, mas depois muito mais. Só que tudo não passou de uma brincadeira, por quê? A Lumena fez um comentário em uma das fotos da Juliette e muitas pessoas acreditaram que foi ela mesma que fez o tal do comentário. Na rede social, a Lumena disse um beijo, saudades, bebê. Acontece que ela foi muito criticada, a Lumena. As pessoas disseram que ela foi falsa, que ela não estava falando a verdade, que ela estava forçando a amizade, que agora todo mundo estava correndo atrás da Juliette, esse tipo de coisa. Acontece que tudo não passou de uma trollagem de Maurício Meirelles, de um programa dele que se chamou Foi Mal e que foi ao ar ontem, às dez e meia da noite. Tenso, né? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. E olha só, hoje à noite tem mais um episódio de No Limite. É claro que eu vou estar de olho e amanhã de manhã bem cedinho eu vou estar aqui para te contar tudo o que rolou e, é claro, a repercussão nas redes sociais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.